E a justiça condenou os dois pintores que mataram uma idosa e uma diarista num apartamento no Flamengo, aqui na zona sul do Rio. Quem traz esses detalhes ao vivo é o repórter Leonardo Macaxeiro, direto da redação da rádio Band News FM, né, Léo? Muito boa noite pra você. Isso mesmo, Yasmin. Boa noite pra você e a todos que nos acompanham. O Jonathan Correia Damasceno e o William Oliveira Fonseca foram condenados a 76 anos, dois meses e 20 dias de prisão pelos assassinatos de Marta Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e da diarista Alice Fernandes, de 51. O crime aconteceu no dia 9 de junho em um apartamento no Flamengo, zona sul aqui do Rio. De acordo com o Ministério Público, a dupla havia sido contratada para realizar um serviço de pintura no local. Antes de matar as vítimas, eles ainda teriam exigido a assinatura de cheques, que totalizavam aí 15 mil reais. As duas foram encontradas queimadas e com o pescoço cortado. Na sentença, o juiz Flávio Itabaiana de Oliveira destacou a extrema violência e crueldade desse crime. Yasmin, volto com você. A gente lembra desse caso horrível, Léo. Obrigada pelas informações.